Como Vai Seu Português Oi gente, começa agora mais um quadro Como Vai Seu Português e o primeiro participante de hoje é o Robson, aqui da cidade de Pedreira. Tudo bem, Robson? Tudo bem. Robson, quantos anos? 40. 40 anos, quanto tempo faz que você deixou de estudar? Ah, já tem mais de 25 anos. Você é bom de português? Mais ou menos. Eu tô vendo que não vai sair din-din hoje, hein gente? Será que o Robson vai ganhar? Vamos arriscar, né? Opa, vamos lá. Robson, eu tenho palavras de nível fácil e difícil, sendo que fácil você leva 20 reais e difícil 50, uma oncinha. E aí, você vai arriscar no fácil ou no difícil? Vamos tentar uma oncinha, né? Vamos tentar uma oncinha. O que você vai fazer se você ganhar esse dinheiro? Levar a esposa e o filhote pra comer um lanche na lanchonete, quero mais. É muito gostoso, é bom demais. Olha, então eu vou torcer pra você. Mãozinha no envelope, tira uma palavrinha só sem olhar, escolhe bem aí, boa sorte. A palavra é irrupção. Vamos lá, Robson. Irrupção. Vamos lá, bora acertar essa palavra. A palavra irrupção se escreve dessa forma e ele ganhou 50 reais. Parabéns, Robson. Parabéns, Robson. Parabéns, Robson. Cinquentão. Cinquentão. Vamos explicar pro pessoal de casa o que significa a palavra? Entrada violenta, pancada forte. Tá bom? Deve uma pancada forte e acertei. Ai, 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 meu dedinho. Cinquentão, moço, ó. Obrigado, galera. Obrigada pela participação, meu querido. Gente, o Robson já chegou com tudo, ganhando cinquentão. E agora a próxima participante é a Andréia, aqui de Pedreira. Andréia, me fala, você gosta de português? Você estuda muito? Olha, eu estudei já, me formei até o terceiro, né, e assim, gosto de ler, leitura, assim. Eu gosto de ler, minha diversão é ler. Você acha que você vai de fácil, difícil, como é que tá teu português? Ah, eu vou de difícil. Difícil? Vou de difícil. Meu Deus, corajosa. É isso aí, mãozinha na envelope, Andréia, tira uma palavrinha sem olhar. Um, dois, três, a palavra é jactância. A palavra jactância se escreve, dessa forma está correndo. Parabéns, tá lá, ganhou 50 reais. Parabéns, merecido, teu português tá ótimo. Muito obrigada. É isso aí, Andréia, o que você vai fazer com essa grana? Ah, eu vou, assim, eu acho que eu vou, assim, tentar emboltar, fazer um caixa a dois com meu bebê. Oh, que beleza, então tá bom, minha linda. Prazer ter você aqui, jactância. Comportamentos de quem age com arrogância, altivez, ação ou hábito de se gabar, tá bom? Então é isso aí. Parabéns, Andréia, muito obrigada pela participação, viu, linda? Você também, você também. Olha a empolgação do Marcos, eu quero saber por que você tá tão empolgado. Porque eu vou levar 50 reais. E a tua esposa já levou 50, então você quer levar 100 pra casa. 100zinho. Eita, pega. Vamos lá, então, você já vai de difícil. Difícil? O fácil é mais fácil. Não, eu quero difícil que eu vou levar 50. Tem certeza? Tenho. Oh, Jesus, vamos lá, então. Coragem, mão no envelope. Sinta a palavra na sua mão, aquela escolha assertiva. Ai, ai, ai. E agora? Será que ele vai acertar? Olha no quadro, um, dois, três, a palavra é vicissitude. Vicissitude. Será? Atenção, a palavra é vicissitude. Tá certo. Agora eu quero ver a dancinha com a esposa. Pode vir, pode vir, dancinha. Eu quero ver. Eu, 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 eu quero é Deus, no café, no almoço e no jantar. Eu, 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 eu quero é Deus, no café, no almoço e no jantar. Eu quero é Deus. E a palavra vicissitude significa a sequência de mudanças e transformações. E olha só, o quadro Como Vai Seu Português hoje. Só teve vencedor, então você tá fazendo o que aí na sua casa? A hora que encontrar a gente na rua, vem pra cá participar com a gente do quadro Como Vai Seu Português, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. E aí, tchau. E aí, tchau.